Oi, me chamo Sara Saraiva, tenho 19 anos, moro em Akira e Ceará, sou da Igreja Comunidade Vitoriosa em Cristo e estou participando do segundo concurso de cantores evangélicos do mito pentecostal. Minha história com a música começou aos 10 anos, quando eu estava cantando na igreja e eu percebi que minha voz estava diferente. Minha voz não era feia nem bonita, era normal. E aí nesse dia eu estava cantando até um hino da Arco, 310, e minha voz começou a ficar bonita e com o tempo Deus foi usando pessoas e dizendo que Deus estava me dando o dono do vovô e que eu ia ser cantora. E desde então eu continuo cantando, tenho um canal no YouTube, meu canal é Sara Saraiva, meu Instagram é Sara__saraiva3 e meu Facebook é Sara Saraiva. E eu vou cantar essa música, Cuidar de Deus. Se na vida existem momentos que nós sempre vamos entender, As vezes o Deus quer te levar para um lugar secreto e tratar com você. Isso é apenas um início, mas tem um projeto que ele arquitetou. Isso não é só uma brisa, é uma obra linda que ele assinou. E nada pode te parar, pois a tua história deixou tua marca. A marca de um campeão que levantou do chão depois de uma batalha. O que você vai viver não é reflexão, não é reflexão, não é reflexão, não é reflexão. O que você vai viver não é reflexão, não é reflexão, não é reflexão. Será respondecente, já foi decretado, melhor que o teu nome é a tua história. Não há borracha que apaga o seu lembra, pensaram que você já tinha desistido. Mas seu fiel amigo de você cuidou, te capacitando e se preparando. A marca de um campeão que levantou do chão depois de uma batalha. O que você vai viver não é reflexão, não é reflexão, não é reflexão. O que você vai viver não é reflexão, não é reflexão, não é reflexão. Será respondecente, já foi decretado, melhor que o teu nome é a tua história. Não há borracha que apaga o seu lembra, pensaram que você já tinha desistido. Mas seu fiel amigo que você cuidou Te capacitando e te preparando Te fazendo mais forte, mas que vencedor Calma, calma Deus está cuidando de você Acalma, calma Tudo isso é pra te fazer crescer Acalma, calma Deus está cuidando de você Acalma, calma Tudo isso é pra te fazer crescer O que você vai viver Não é reflexo de um brilho ofocando Será respondecente, já foi decretado Melhor que o teu nome é atualizado Não há borracha que apague o teu negócio Pensaram que você já tinha desistido Mas seu fiel amigo que você cuidou Te capacitando e te preparando Te fazendo mais forte, mas que vencedor Te fazendo mais forte, mas que vencedor 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 Vencedor